Olá, meus amigos, minhas amigas! Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida do canal sobre transposição e modulação. Sabe qual que é a diferença? Fica comigo! Seguinte, gente, eu vou tocar uma música agora que tem uma modulação, que é o Dream A Little Dream Of Me. Ela está em Dó e ela modula para lá na parte B e depois ela volta para Dó novamente. Então, isso aqui que eu vou tocar é uma modulação. A de novo. Modulou. Lá. Furtou. Modulou para Dó de novo. Isso que eu toquei agora é uma modulação. A música está em Dó, no meio o tema modula para Lá e depois ele modula para Dó de novo. Qual que é a diferença de modulação para transposição? Se eu quisesse transpor esse tema, eu tocaria tudo começando, por exemplo, de Ré. Vou transpor para Ré maior. Aí a modulação, ao invés de ser para Lá, vai para Si. Entendem? A diferença de modulação é quando o tema sofre uma alteração de tom no meio. E transposição é transpor todo o tema para outro lugar, inclusive a modulação. Faz sentido, gente? Então, espero ter esclarecido. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te ajudar a entender a diferença entre modulação e transposição. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!